Amados irmãos e irmãs em Cristo, que bom estarmos juntos neste lugar, neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Nazaré, preparando-nos com esta celebração eucarística para a grande festa do Sírio de Nazaré, que acontece tradicionalmente no segundo domingo do mês de outubro temos consciência da importância e da necessidade de prepararmos bem a festa do Sírio para que ela possa ser abençoada, linda para que ela seja coroada de êxitos para que ela seja uma oportunidade muito especial que nós temos de evangelizar e de sermos evangelizados de renovação espiritual de reiviguramento na fé iremos celebrar o Sírio deste ano, já dentro do ano da fé nós quisemos, como tem sido o costume, todos os anos iniciar com esta missa de envio e quem é enviado vai falar o que é em nome de quem qual é o conteúdo ou qual deve ser o conteúdo da nossa mensagem o evangelho de hoje nos oferece a resposta é o reino de Deus é o reino de Deus que nós vamos anunciar reino de verdade e de vida reino de santidade e de graça reino de justiça de paz e de amor foi esse reino que Jesus veio anunciar para todas as pessoas e no centro da pregação de Jesus sempre esteve o reino de Deus o reino é tão importante que Jesus disse procurem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo no evangelho de Mateus que ouvimos hoje ele usa duas parábolas para nos falar do significado da importância do valor incalculável do reino diz que é como um tesouro escondido que alguém encontrou e desfaz-se de tudo que tem para adquirir esse tesouro o reino é também comparado a uma pérola preciosa que o comprador de pérolas ao descobrir essa pérola das pérolas a mais importante a mais valiosa ele fica todo feliz e também vende tudo todos os bens que ele possui para adquirir esse essa pérola quando Jesus nasceu os magos viajaram do oriente conduzidos pela estrela guia até chegar aos pés de Jesus e eles se alegraram quando viram o menino Jesus eles o adoraram e lhe ofereceram presentes digamos eram seus tesouros mas esses tesouros não são comparáveis com o grande tesouro que Jesus nos oferece que é o próprio Jesus que é a sua boa nova assim no final do evangelho de Mateus por exemplo nós vemos Jesus enviando seus discípulos para irem por todo o mundo dizendo ide e ensinai vão por todo o mundo e anunciem a boa nova para toda a humanidade agora é Jesus como tesouro o que oferece esse grande tesouro que é a boa nova da salvação que deve ser conhecida por toda a humanidade os discípulos partiram e anunciaram essa mensagem assim nós nos tornamos cristãos e cristãs assim nós conhecemos esse grande dom dádiva de Deus que é o evangelho não um bem exclusivo de quem o recebe mas uma dádiva a ser compartilhada com todas as pessoas como nos lembrava o santo padre Bento 16 a igreja é missionária por natureza ela existe para evangelizar e dando a fé que ela se fortalece o mesmo Jesus que enviou os seus primeiros discípulos e lhes disse assim como o pai me enviou eu também envio vocês esse Jesus que também nos convida hoje para a missão estamos no mês vocacional uma oportunidade especial para que cada um refita aprofunde a sua vocação para assumir a missão que o senhor nos confia a todos o tesouro que nós descobrimos tem que ser apresentado levado ao mundo vejam a alegria do homem que descobriu o tesouro que estava escondido no campo vejam a alegria extraordinária do comprador de pérolas hoje nós poderíamos lembrar-nos de alguém que também descobriu esse tesouro e não se conteve não guardou só para si ela se faz presente aqui a sua imagem em destaque nossa senhora de Nazaré a jovem de Nazaré chamada por Deus para ser a mãe do Salvador e que respondeu ao chamado do senhor dizendo eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra ela deu o seu sim e se coloca-se toda disponível para o serviço aliás esta é a nossa vocação somos todos servidores e servidoras do senhor do seu povo ninguém se considere chefe superior quem evangeliza quem é enviado evangelizar deve testemunhar deve testemunhar a humildade a simplicidade a mesma atitude de diaconia que Jesus teve ele que é o nosso mestre senhor mas que se humilhou que se fez pobre para nos enriquecer com sua graça ele que disse o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a vida em resgate de muitos ou seja de todos ele que levou os pés dos seus discípulos ele que é modelo perfeito de todos nós essa deve ser a nossa atitude nossa senhora chamada de estrela da evangelização primeira missionária de Cristo discípula fiel quando recebeu o chamado essa humilde serva do senhor pôs-se a caminho pressurosamente já com Cristo que ela gerava no seu ventre ela é portadora de Cristo é Cristófora aquela que leva Cristo e por isso vai visitar Isabel não é uma visita simplesmente de cortesia mas de alguém que tem consciência da sua vocação missionária que vai para anunciar a boa notícia de alguém cuja presença junto de Isabel e dos outros essa presença causa alegria e felicidade por isso Isabel inspirada pelo Espírito Santo muito feliz diz bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre vejam essa ligação essa união inseparável entre Cristo e Maria Isabel se alegrou muito com a visita de Nossa Senhora e disse como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar muitos de nós teremos oportunidade de receber em nossa casa nos lugares do nosso trabalho da nossa convivência humana a imagem de Nossa Senhora que saibamos aproveitar esse momento de graça essa benção de que ela é portadora porque ela sempre nos apresenta seu filho amado Jesus Cristo como vemos nos braços dela ela nos aponta para Cristo realiza a vontade de Deus e também nos convida a pôr em prática a vontade do seu filho dizendo façam o que ele vos disse além de Nossa Senhora como exemplo para nós que nos preparamos para iniciar a evangelização mais capilar neste período especial do Sírio de Nazaré nós já estamos podemos assim dizer respirando um ambiente festivo um clima do Sírio então temos que nos preparar para evangelizar hoje nós temos também o exemplo de Paulo que nos falava ele falava aos coríntios na segunda leitura mas fala para todos nós dizia ele que amava os coríntios e tinha um amor por eles um amor ciumento um amor ciumento como Deus tem por eles como Deus tem por nós você que vai evangelizar você que vai ter oportunidade de participar nesse serviço de evangelização todos nós que cada um tem assim esse amor apaixonado por aqueles a quem nós formos enviados esse amor apaixonado por Cristo pobre e crucificado que teve Santa Rosa de Lima a primeira mulher e isso é digno de ser registrado e lembrado a primeira Santa do continente americano que apesar da sua beleza encantadora ela preferiu renunciar ao mundo ou as coisas mundanas para seguir Cristo e o amou apaixonadamente servindo-o nos pobres rezando fazendo penitência esse é o caminho também de quem quer evangelizar é preciso é preciso rezar por você por aqueles que você vai evangelizar e também ser evangelizado rezar por aqueles que não tem tempo de rezar rezar por aqueles que se calhar não sabem rezar mas a oração é o oxigênio da nossa vida espiritual e o evangelizador tem que ser uma pessoa orante rezar e pedir que Deus abençoe a obra das nossas mãos que ele nos ilumine em todos os momentos principalmente que venha em nosso auxílio nos momentos de fraqueza de provação para a gente não desanimar e rezar pedindo a graça de anunciar com alegria com alegria anuncie esse Jesus Cristo esse tesouro fale desse tesouro de valor infinito com alegria a sua alegria vai contagiar muita gente vai atrair vai irradiar confiança paz a muita gente quem evangeliza deve testemunhar essa alegria interior que é dom do Espírito Santo e por isso nós devemos também pedir todos nós somos enviados e enviadas em missão São Paulo de que nós lembramos hoje na segunda leitura dizia anunciar o evangelho não é para mim um título de glória mas é antes um encargo que eu recebi ai de mim se eu não evangelizar amados irmãos irmãs eu quero vos agradecer desde já pela vossa disponibilidade tão grande quanto a generosidade no coração de vocês as pessoas que fazem parte da diretoria do sírio tão bem representada aqui homens e mulheres os guardas os responsáveis por esse serviço de evangelização todas as pessoas todas as forças vivas da nossa igreja a começar pelos sacerdotes diáconos o clero em geral os religiosos e as religiosas as novas comunidades todas as pessoas lembro também e agradeço a própria sociedade civil aquelas pessoas que vão colaborar conosco no sírio qualquer gesto de bondade de amor que possamos ter e devemos ter a vocês eu agradeço em nome do Dom Alberto em nome da nossa arquidiocese pela vossa disponibilidade em acolher esta mensagem e também partilhá-la levá-la aos outros que Deus que Deus possa vos abençoar nesta missão árdua mas nobre e gratificante aquele que nos envia diz eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo nossa senhora de Nazaré continue olhando para nós e nos cubra com o seu mando sagrado nos proteja e guarde para que como ela também nós anunciemos com a vida e a palavra a boa nova de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado